Bom dia meu amigo, minha amiga. Hoje eu acordei com vontade de ser mais feliz do que fui ontem. Vivemos armados. Alguns se armam de raiva ou arrogância. Outros usam as lágrimas e as próprias fraquezas. Porém, para cooperar é preciso baixar as armas. Cooperar é operar em conjunto com as pessoas ao seu redor. Se agir com interesses próprios, seus talentos vão gerar sumis e crítica nos outros. Se agir de maneira cooperativa, pensando nos benefícios deles, essas mesmas especialidades não apenas vão inspirar sua cooperação, como também sinalizarão um bom parâmetro para os seus esforços. Então, repita comigo agora. O dinheiro vem de diversas fontes e contínuas bases, cada vez maiores, e comigo fica para a construção da periguesa. Entendeu? Ninguém consegue derrotar aquele que Deus escolheu para vencer. Que Deus te abençoe e te faça forte hoje, amanhã e sempre. Tchau! 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 Tchau!